olá tudo bem então eu fiz umas comprinhas tá e eu queria mostrar pra vocês coisas que eu compro numa loja só né e várias coisas tipo coisas pra casa coisa pra cozinha bom lá tem infinidade de coisas variadas tá bom então primeiramente eu vou mostrar da loja seria que seria basicamente uma lojinha de 1 99 do brasil né bom eu não sei no brasil se existem dessas lojinhas de 1 99 quando eu saí de lá eu comprava ainda coisinhas de um real a 1 99 eu acho que agora deve estar bem mais né então por exemplo eu posso comprar cera líquida né nessa lojinha é tudo mesmo preço tá por exemplo eu comprei um pote aqui também que depois eu vou mostrar pra vocês o que eu vou colocar aqui dentro e depois a gente pode estar fazendo um crochê aqui pra caber mais bonitinho né eu vou colocar no banheiro tá comprei também um esmalte o v que é esse que eu estou usando dá pra vocês verem né que é a cor mil que bege aqui ok também bonitinho bem clarinho bem legal é comprei uma plaquinha também é que eu achei bonitinha olha só eu acabei usando esse desenho aqui ó com bem legal né bem bonita aí depois logicamente pra incrementar um pouquinho coloquei uns brilhos linhas bem pequenininho aqui não sei se dá pra vocês verem tá olha só esse aqui ó tá bem legal né eu comprei isso daqui também que é pra colocar na unha né pra fazer uma coisa é 3d né é um pozinho aqui bom vamos ver né depois quando eu fizer vocês vão ver quando for usar né ele aí vocês vão conseguir ver como é que vai ficar né eu não sei ainda nunca usei essas coisas bom agora vou mostrar pra vocês o que eu compro né é no daissó daissó tem são paulo se não me engano ali na são bento na rua direita ali perto da rua direita né mais ou menos eu não sei e tem outras lojas também em são paulo aí eu já não sei o endereço tá comprei isso daqui que é cheirinho para banheiro ele tem um cheirinho de oceano é bem cheiroso bem cheiroso mesmo é uma folhinha seca né ok aí eu comprei esse pote no seria para colocar ele aqui aí aqui eu vou fazer uns buraquinho né e deixou lá no banheiro o banheiro ficar bem agradável né eu comprei isso daqui eu comprei é paninho para pia aqui vem cinco unidades né ele é bem útil esse paninho é bom né ok é microfibra é bem legal seca bastante daqui eu gosto dele e esponjinha assim sai bem mais barato comprar sem pacote né eu não sei no brasil ou comprava um da marca lá sabe uma marca famosa que tem lá no brasil eu achava tão caro então aqui tem também né mas eu uso essas daí que sair sair mais em conta e também é lava também né mesma coisa comprei também uma escovinha que o meu banheiro é o ele inteiro de plástico né ele inteiro de plástico eu comprei para lavar né ou pode lavar tênis também né eu achei isso aqui bem legal que bem durinho ó direitinho lá né comprei mais bolinha de cheirinho que eu gosto dessas daqui né essa daqui tem um aroma né de lavanda tá bolinha ok aí essas bolinha eu coloco para guardar elas né que eu acho que fica melhor assim em vidro porque se ela ficar aberta ela vai secando aí quando você for ver já não tem mais nada né então ela é assim ó ok deixo bem fechado nesses portão aqui pode até pesado aí quando coloca no banheiro eu coloco assim ó coloco na taça e coloca florzinha só para enfeitar bem bonitinho essas bolinha eu gosto delas é bem cheirosa bom ultimamente não seria eu não tenho comprado linha né saiu umas linhas bem bonita lá né se não me engano tem uma lá que tem é um 100% canhamo é linda linda um dia eu compro pra vocês verem né como é que é a linha não dá isso eu comprei essas daqui né é tem essa aí tem essa daqui também tá que eu uso bastante que eu sempre falo pra vocês é equivalente a linha ane ou linha cleia né tá que vai com agulha de 1 75 tá bom aí eu já mostrei pra vocês também a linha que eu comprei né já fiz até a mostra com elas que essa daqui eu comprei também não dá isso eu comprei sempre linha no dia sou e lá sempre tem mais novidades né e tenha cotonhar também que já mostrei pra vocês que eu comprei na não dá isso tem essa lãzinha aqui também que eu gosto pra caramba dela que ela é além de ser macia ela não dá alergia pra mim porque eu tenho eu sou alérgica lã né e essa daqui ela não dá alergia tá ela não falta muito pelo como as outras e tem essa também que é acrílico né e essa daqui também ela não dá alergia pra mim então por isso que eu gosto de fazer as peças com elas também porque é boa né é boa é um pouquinho ruim em partes porque ela os fios ela se olha como é que fica né ela separa mas ela é boa viu é gostosa ea peça fica macia não fica ruim não fica seca né porque normalmente acrílico é meio ruim essa daqui também essa daqui fica bem macia eu já fiz bastante é gorrinho e boina né e gola pra vocês com essa lãzinha aqui ela é bem gostosa é uma lã que tem o ano inteiro né essa daqui sempre tem essa daqui também sempre tem tá ela é diferente e é bem gostosa ok então são variadas coisas que compro lá né é coisas pra casa e coisas pro crochê também né eu não sei aí no brasil se tem uma lojinha que vende assim vende várias coisas e vende linha também eu não sei aí depois vocês comentam aí embaixo né pra mim saber tá bom aí vocês falam uma lojinha que eu aí eu vou dar uma olhadinha né pela internet pra mim olhar pra ver como é que é porque eu tô totalmente desatualizada das coisas do brasil ok então eu vou mostrar pra vocês também mais uma coisa bem legal e diferente né e uma coisa nada a ver com isso daqui ó tá aí eu vou perguntar pra vocês se aí também no brasil tem então isso daqui será que tem no brasil a que seria isso sorvete né sorvete de coca-cola sorvete de fanta né e bom no caso esse daqui tá bem gelado né tá duro duro né tá bem gelado vou pegar isso daqui então esse sorvete é só você é deixar descongelar um pouquinho só né aí você tira aqui e põe na boca e começa a chupar e apertar aqui sabe é bem legal e no verão eles fazem bastante coisas diferente né tem sorvete de melancia agora lançaram um refrigerante de melancia ficou bem legal ficou bem gostoso mas só que a não me fez muito bem não é nem para o fernando me deu azia e sorvete né de refrigerante esse daqui é a planta normal né de uva essa daqui é coca-cola com limão né no brasil gostava de tomar coca-cola com limão tá bem gostoso né e aqui tem também a eles fizeram o sorvete de coca-cola com limão e exatamente é o mesmo gosto eu gosto exatamente igual assim né e só que uma forma de sorvete sorvete de saquinho aqui são as coisas bem interessantes sorvetes assim de uns gosto bem variado tem sorvete de chá é horrível eu não gosto dessa vez de chá verde né e aquela coisa bem amarga tem doce também de chá tem tem tudo que é coisa de chá você vê até aqueles macarrão né que eles docinho maravilhosos e tudo tem de chá verde também né eu nunca comi tem rosquinha de chá verde ai tem muita coisa que eles fazem com chá verde né além de tomar chá o dia inteiro ainda come doce e toma sorvete de chá então é isso gente eu queria mais mostrar essas compras que eu fiz coisas né que eu posso estar mostrando pra vocês de vez em quando uma coisa diferente né não só fica lá fazendo ponto fazer crochê e tal mas de vez em quando eu posso mostrar essas coisas diferentes pra vocês ok então é isso espero que tenham gostado depois vocês comentam aí pra mim tá bom no brasil tem essas lojinhas que vende variadas coisas coisas pra casa inteira né que você pode montar sua casa inteira comprando nessas lojinhas e tem linha será que tem linha também né será que tem barbante é você já viram né alguma coisa assim aí depois vocês comentam aí embaixo ok então é isso gente beijos fica com deus tchau